O que são esses bustos aqui? Vamos lá, vamos subir. Tá filmando? Tô filmando. Não filma nada aqui. Pois é, eu tenho que comprar só uma. Estamos subindo. Cuidado, mano. Cuidado. Essa não é a própria hora. Tá limpando tudo, né? É, tá limpando tudo. A gente chegou aqui, tava bem nublado. Agora já tá pra ver bem mais aqui, ó. A Lagoa Rodrigo de Freitas, né? É, o Rio de Janeiro é bem bonito. Vem, gente. Olha os calcinhos. Olha os calcinhos de brinquedos. Tá chegando lá. Daqui a pouco a gente vai ver. Como é que dá pra ver? Hum. Ah, o roteiro não é maior. Hum. Hum. Vamos lá na frente, ó. Sempre cheio, né? É. É. Olha o pão de açúcar. É. Aí, ó. Pão de açúcar. Vamos lá. Aí, ó. O pessoalzão ali tudo lindo. Ele aqui, ó. A estrela. Olha isso, ó. Que bacana, mano. Vai tirar uma foto. Olha aí. Veja o que as pessoas fazem pra tirar uma foto aí. Deitado, tá vendo? Você vai ter que fazer nisso. Só que é só deitar a cama. Aí, ó. Todo mundo. Tira nessa... Tira nessa máquina aqui pra... Pegar lá da frente agora, né? Agora vamos tirar umas fotos aí. A última bolsa. Thank you. .